Olha essa agora, uma creche que funcionava de forma clandestina foi interditada pela Vigilância Sanitária em Varginha. Essa creche, Escolinha, fica no bairro Jardim Andere e não tinha autorização para funcionamento. Meu Deus do céu, vamos ver, balança aí. Foi depois de uma denúncia que fiscais da Vigilância Sanitária estiveram no local para fazer a vistoria. A creche que fica no bairro Jardim Andere não tinha autorização para funcionar. Os responsáveis não apresentaram alvará sanitário nem alvará de localização e funcionamento. Nós recebemos por telefone uma denúncia de funcionamento irregular desse estabelecimento. Assim que a gente recebeu, nós começamos a averiguação dos dados cadastrais do estabelecimento, se ele tinha alvará de localização, alvará sanitário e fomos no local verificar a situação. E chegando lá, observamos que a escola, o estabelecimento, ele não tinha autorização e ele estava em funcionamento. Tinha poucas crianças, menores de três anos. Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, a creche é nova e esta teria sido a primeira denúncia feita contra ela. Era uma creche que aparentemente estava em início de funcionamento e aí nós procedemos à interdição cautelar do local. Não significa que atualmente esse tipo de estabelecimento não possa funcionar. Hoje existe a permissão via decreto, porém, esses estabelecimentos têm que apresentar um plano de contingência e a Vigilância Sanitária tem que autorizar eles a funcionarem. Segundo a Vigilância, a escolinha também não estava adequada aos protocolos sanitários contra a Covid-19, uma exigência para que as instituições de ensino particulares retomassem as atividades. O retorno foi permitido desde que as escolas passassem por uma avaliação criteriosa dos serviços de saúde do município. Alguns itens o estabelecimento não estava cumprindo, porque é uma série de medidas que foram estabelecidas para que as crianças possam ficar seguras e os profissionais que trabalham ali também, os profissionais da educação e os colaboradores. Entre os pontos avaliados por equipes da Vigilância Sanitária estão o distanciamento e disponibilização de álcool em gel. O controle de entrada, o fluxo de entrada e saída das crianças, a distribuição dos dispensos de álcool em gel em vários pontos estratégicos, as demarcações na entrada, na sala, dos distanciamentos de no mínimo um metro e meio, bebedouros, os refeitórios bem demarcados, bem distanciados, o controle de acesso a esses refeitórios, o espaçamento entre as carteiras, entre as mesas na sala de aula, o sanitário, o uso de sanitário. Então, existe uma série de medidas que são avaliadas tanto em loco quanto documental. Ainda segundo a coordenadora do setor de Vigilância Sanitária, este não foi o primeiro local que recebe crianças que precisou ser interditado por falta de regularização durante a pandemia. Nós recebemos mais denúncias naquele período de dezembro, janeiro, onde alguns estabelecimentos ofertaram aquela colônia, o que eles chamam de colônia de férias, né? E esses estabelecimentos também não cumpriam protocolos. A dona da creche não quis dar entrevista, mas por telefone negou que estivesse atuando de forma clandestina. Ela disse que falta apenas um documento para regularizar a situação e retirar o alvará. Ela informou ainda que no momento da interdição havia duas crianças na escola e que todos os procedimentos sanitários contra a Covid-19 estão sendo seguidas no local. A coordenação da Vigilância Sanitária orienta que pais e responsáveis se informem e matriculem os filhos somente em escolas e estabelecimentos de ensino que estejam regularizados junto aos órgãos municipais e que atendam aos protocolos sanitários. As denúncias aqui no município, elas estão centralizadas no disco e denúncia da Secretaria Municipal de Saúde, né? Que é um número de celular que foi amplamente divulgado, né? Está no site da prefeitura, tem todas as informações. A gente tem também um e-mail que as pessoas podem, quem não quiser, por telefone, pode encaminhar um e-mail que a gente recebe e toma todas as providências que forem cabíveis.